Olá, paz e bem! Salve Maria Imaculada! Como é bom ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé! Que bom que você clicou neste vídeo, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então acompanhar o Evangelho de hoje, deste sábado, primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria, a devoção dos cinco primeiros sábados do mês. Vamos falar sobre isso, sobre essa devoção. E vamos acompanhar o Evangelho de hoje, dia 3 de junho. Hoje também dia de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Foi no dia 3 de junho do ano de 1886, que Carlos Luanga e doze companheiros, alguns dos quais muitos jovens, foram queimados vivos após terríveis sofrimentos e, dessa forma, coroaram o seu testemunho de fé. Esses santos mártires, junto com outros, num total de 22, foram vítimas das perseguições praticadas pelo rei da Uganda contra os cristãos entre os anos 1885 e 1887. E eles perseveraram até o fim, não abandonando a fé. Portanto, hoje, vivendo esta memória de São Carlos Luanga e companheiros mártires, vamos pedir a Deus a sabedoria, os dons do Espírito Santo, para orientar a nossa vida, nossa vida pelos caminhos da fé e do amor. Mesmo em meio às provações, às dificuldades, ao mundo que quer nos afastar de Deus, temos que perseverar na nossa caminhada de fé. O Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responder, diz, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si, se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer porque não acreditastes em João. Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar este Santo Evangelho de hoje. Vamos refletir o Evangelho deste sábado e sempre pensando e tendo esta certeza que é o Senhor que vai falando ao nosso coração e fala com autoridade. Fala com autoridade porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho que se fez carne, o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. É nesta autoridade que Jesus fala na sua palavra. É nesta autoridade que Ele fala ao nosso coração. Mas será que estamos como os mestres da lei, os anciãos, aqueles sumos sacerdotes que não reconheceram a autoridade de Jesus? Estavam questionando, mas com que autoridade você faz essas coisas? Então, antes de mais nada, temos que reconhecer esta autoridade do Senhor. Ele é o próprio Deus que veio até nós para a nossa salvação, se entregou por nós. Então, o primeiro caminho é crermos nisto, é termos fé em Deus. Porque se não tivermos fé, se não crermos na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecermos em Jesus como o próprio Deus, como é que vamos obedecer a sua palavra? Como é que vamos nos colocar em oração? Como é que vamos viver e perseverar a nossa fé? Perseverar na nossa caminhada? De que maneira? Se nós não cremos na autoridade do Senhor, se nós não o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, como o Deus que está no meio de nós, que ressuscitou e que caminha ao nosso lado. Portanto, não vamos ficar questionando, porque quando ficamos questionando, vamos duvidando e vamos vacilando na nossa fé. E, consequentemente, vamos vivendo uma vida errada, afastada dos mandamentos de Deus. que hoje a Virgem Maria te auxilie e te fortaleça aí na sua caminhada de fé. Estamos vivendo o primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria. E como podemos viver estes primeiros sábados do mês? O que é esta devoção? Foi no ano de 1925 que a Virgem Santíssima apareceu a irmã Lúcia, dos três pastorinhos de Fátima, e ensinou a prática dos cinco primeiros sábados, em reparação às ofensas cometidas contra o seu Imaculado Coração. Então, mas por que cinco sábados em honra à Virgem de Fátima? No ano 1930, a pedido de um de seus confessores, a irmã Lúcia explicou que são cinco sábados desta devoção, porque são também cinco as principais ofensas cometidas contra a dignidade de Nossa Senhora. Então, a primeira delas, as cometidas contra a sua Imaculada Conceição. A segunda, as contra a sua Virgindade. A terceira, as contra a sua Maternidade Divina, Mãe de Deus. Quarta, as ofensas de quem ensina as crianças a desprezarem e a terem ódio da Virgem Maria. E a quinta, as ofensas feitas às imagens, aos ícones de Nossa Senhora. E para reparar essas ofensas que atingem a dignidade da Virgem Maria, e a própria Majestade de Deus, sendo ela a Mãe de Deus e Nossa Mãe, é necessária essa ajuda divina. Por isso, Nossa Senhora aparece à irmã Lúcia e lhe indica o que os homens devem fazer para desagravar o seu Imaculado Coração. Olha, palavras aqui de Nossa Senhora, a irmã Lúcia. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante cinco meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Portanto, resumindo de maneira bem prática, como podemos viver este primeiro sábado do mês, dedicado ao Imaculado Coração de Maria? Como viver, na prática, esta devoção? Então, nós temos que nos confessar, não precisa ser no dia de hoje, você pode se confessar antes. Tudo bem que você está assistindo este vídeo hoje. Então, nós temos que ter esta confissão como intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. Então, apresentar isso na confissão com o padre e com o sacerdote, é na intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. Outro ponto que nós temos que fazer, receber a comunhão, também nessa intenção em reparar o Imaculado Coração de Maria, devemos também rezar o terço e fazer quinze minutos de companhia à Virgem Maria, meditando nos mistérios do Santo Rosário. A cada mistério, meditando, os mistérios gozosos, a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, e a gente medita sobre esta realidade, Nossa Senhora ali acolhendo o anjo, o anjo falando ao seu coração, o sim da Virgem Maria. Depois, no segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, e a gente vai pensando, meditando e refletindo, quinze minutos ao longo desses mistérios, ao longo dos vinte mistérios do Santo Rosário, os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, dolorosos e gloriosos. E é isso. E a conclusão é a nossa salvação. Ela vai nos assistir na hora da nossa morte e a salvação também de tantos pecadores. Vamos viver com intensidade, com amor e com fé, esta devoção do primeiro sábado do mês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. E você gostou deste vídeo? Este conteúdo te fez bem? Te agradou? Deixe nos comentários aqui seus pedidos de oração, o que mais marcou neste vídeo aí pra você. E que Deus abençoe você e sua família. Salve Maria Imaculada! 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 Salve Maria Imaculada!